Senhor, eu vou falar a verdade para o Senhor, tem nós entristecido porque tem desrespeitado nós que vivemos aqui porque nós somos donos daqui da beira do rio, nós vivemos aqui, nascemos aqui, criamos aqui, nossa família, nossos pais, tudo está enterrado aqui agora vem pessoa de longe, mandado pelo governo ou pelos deputados, presenadores ou não sei por quem desrespeitar a nossa natureza, desrespeitar nós que vivemos aqui E aí o pessoal passa a trabalhar com o que? Ganhar dinheiro como? Agora foi isso que eu estou pensando, que eu estou falando para o senhor, que não tem como, como que o pessoal vai viver aí vai ter que ir para a cidade e o que vai virar? Vai virar traficante, virar drogueiro, vai virar assaltante, virar ladrão A sua aldeia, pelo que o senhor tem conhecimento, há quantos anos, quantas décadas vive nessa região? Puxa, isso aí foi muitos anos, isso aí eu não posso falar porque eu não era nascido, eu tenho 75 anos Isso aí deve ter uns 80 anos, 85 anos, por aí pode ser, né? Sim. E eles se dedicam ao que originalmente, assim, tipo de atividade? Olha, o trabalho do Guató é no rio, porque o Guató vive na água, na canoa, pescando, caçando, quando vendia o couro, porque tinha quem comprava, era caçando, pescando Esse era o trabalho, fazer uma pequena roça, plantar uma mandioca, uma abóbora, uma melancia, é a artinha da casa Nunca foi o Guató, nunca foi uma pessoa destruidor da mata para fazer aquelas grandes roças, não Sempre tem uma rocinha pertinho da casa e tem mandioca para comer, para dar para as crianças E o serviço dele é o núcleo